E aí galera, boa tarde, são 17 horas e 30 minutos, estamos aqui na BR-153, quilômetro 55 sentido sul, já no estado de Goiás, estamos chegando aqui perto de Porungatu, hoje dia 14 de setembro de 2015, a temperatura é de 31 graus, passamos a divisa de Tocantins a 55 quilômetros atrás do Sul, a pista aqui já é um pouco bem melhor, mas não, ainda tem algum problema aí de sinalização, tal, acostamento, ponto de apoio, algumas descamada e também perigosa pelo fato de as ultrapassagens forçadas e irregulares e não ter onde para onde você sair, há pouco atrás ali vi um extrafego, coisa mais feia do mundo no meio do mato ali, de pedaço de carroceria e pedaço de saco de cimento e um desmantelo só ali, uma coisa muito feia aí, que deu aí, uns 2 quilômetros atrás ali, devido a ultrapassagem provavelmente, sei lá também, só Deus sabe o que aconteceu, que é muito perigoso, muito perigoso, aqui, no caso dessas ultrapassagens aí, quilômetro 57 sentido sul, os pontos de apoio que vocês veem são isso aí, pequenas lanchonetezinhas, dá para se virar, é muito difícil aceitarem cartão para cá, então se tem que ir, caso um dia vier para cá, vem com dinheiro, porque difícil achar caixa eletrônico, se não me engano tem um no posto em Odécio, lá em Gurupi, e muito difícil achar, de jeito que tem a máquina para poder receber com cartão, então quase não tem maquininha aqui, então quando vier para cá, precisa da preferência trazer dinheiro vivo, e trocado né, que se você vier com uma nota de 100 aí, você quer tomar um café de manhã, você se lasca todinho, ninguém troca, então é bom trazer sempre nota de 10, 5, o flecha, a blusa aí, olha o que tem de ônibus de turismo para cá rapaz, meu, esses cometão antigo, esses dinossauros antigão aí, tem muito para cá, esses ônibus antigo, mas os caras, como é um ônibus muito bom né, ele foi conservado aí, então é tido como um ícone aí nos ônibus aí, para tiro longo aí, resistência, veículo leve né, carroceria toda praticamente de alumínio, motorzão potente aí, e aí voa, nossa olha só, três horas e meia brincando, tô indo bem de boa aqui, porque eu preciso fazer uma média, até porque vou abastecer lá no posto Pratão em Jaravá, e eu só abasteci quando eu vim para cá né, para Palmas, então eu tô com dois quartos de tanque aqui, eu tenho que fazer mais 350 quilômetros ainda, mas eu acredito que dê, a viagem passada não dava não, tive que botar 50 litros na funda, mas eu não sei se eu pisei demais, ou se o cara lá no posto não enchia muito bem, que nessa vez eu falei para o cara ó, põe até vomitar do tanque, aí ele, botou bastante agora, a viagem passada não ia dar não, tava vendo que ia ficar na estrada, beleza galerinha, fechando o vídeo então, um abraço a vocês, terça-feira aí, final de tarde já, 17h35, só para não dizer que eu não fiz nenhum vídeozinho aqui com vocês, esse trecho aí, não tem muito o que ver, praticamente a paisagem é isso que vocês estão vendo aí ó, não tem muita coisa não, aqui a pista está um pouco melhor, melhor do que lá no estado de... E aí